O presidente Jair Bolsonaro revelou que pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para realizar um estudo de viabilidade para privatizar a Petrobras e anunciou que a empresa deve realizar um novo reajuste no preço dos combustíveis nos próximos 20 dias. Em uma agenda em Roma, onde participou da reunião de cúpula do G20, Bolsonaro culpou a alíquota do ICMS pela alta no preço dos combustíveis e disse que os governadores estão com dinheiro sobrando. Eu não quero falar agora, vi muito rapidamente, o lucro da Petrobras. A Petrobras é uma, em parte, estatal e monopolista. A política não deve ser essa, se bem que o vilão do preço do combustível é o ICMS, que incide em cima do preço final na bomba e não na origem, que seria na refinaria ou na usina. O ICMS é bitributado, em cima, inclusive, do pisco-fins. O que eu fiz quando assumi em janeiro de 2019? Eu congelei, de fato, os valores nominais dos impostos federais, gasolina, do álcool e do diesel, coisa que os governadores não fizeram. Tanto é que o governador está com dinheiro sobrando, eu quero mais que sobe dinheiro, mas não as custas do sacrifício do povo. Agora, essa semana vai ser um jogo pesado com a Petrobras. O ideal, falei com o Paulo Guedes, é nós partimos para privatizar a Petrobras. Isso é o ideal, no meu entender, que deve acontecer. Agora, isso aí não é botar na prateleira hoje e vender amanhã. Esse processo vai durar mais de ano. Bolsonaro revelou que o governo pretende dialogar com a Petrobras para que os rendimentos passados à União pela empresa sejam revertidos para reduzir o preço do diesel nas bombas em todo o país. Agora, uma notícia que eu dou para vocês, eu tenho pressa. A Petrobras já anuncia, eu sei, extraoficialmente, novo reajudo daqui a uns 20 dias. Isso não pode acontecer. A gente não aguenta porque atrela o preço do combustível, está atrelado à inflação. E você falou em inflação, você perde o poder aquisitivo. E a população não está com o salário preservado ao longo dos últimos anos. Os mais pobres sofrem. Então, o que eu quero da Petrobras? O que eu não quero? Eu não quero que, no tocante aos rendimentos que a Petrobras dá para o governo federal, não me interesse em recursos. Tenho conversado com o Paulo Guedes, ele está na equipe, pode conversar com ele agora também. Nós queremos que isso seja revertido diretamente em diminuição do preço do diesel na ponta da linha. O Senado deve retomar na próxima quarta-feira as discussões sobre o projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados que prevê a criação de uma alíquota única do ICMS sobre os combustíveis em todo o país. A proposta tem o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis na bomba para os consumidores. O Fórum Nacional de Governadores defende a criação de um fundo de equalização dos combustíveis como alternativa ao projeto que visa fixar um valor único para a cobrança do ICMS, que, segundo os governadores, pode provocar perda de arrecadação de até R$ 32 bilhões aos estados e ao Distrito Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que vai promover uma reunião entre os governadores e a Petrobras para debater o tema. De Brasília, Jonathan Ferreira.